Eu vou deixar mais o bagulho, tá ligado? E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bão? Tá deixando a piranha com sede? Traz mal, hein, fi? Frenk e sona, vai na vinheta, um abaixa, vai agacha Frenk e sona, vai na vinheta, um abaixa, vai agacha E aí, Natasha, vai? Joga a buceta, não paga, te encaixa Joga a buceta, não paga, te encaixa Joga a buceta, não paga, te encaixa Tá ligado? Não, 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 vamos falar o bagulho mais Faz a posição, mulher, que o band tá na mira O alvo é sua buceta, não é zingatilha e atira Se não quiser sozinha, pode chamar suas amigas Senta aí, fica, desliza na ponta da pica Senta aí, fica, desliza na ponta da pica Então senta aí, fica, desliza na ponta da pica E aí, DJ Kennedy? Tu é o brabo por quê, meu bão? Tá deixando a piranha com sede? Traz mal, hein, fi? Frenk e sona, vai na vinheta, um abaixa, vai agacha Frenk e sona, vai na vinheta, um abaixa, vai agacha E aí, Natasha? Joga a buceta, não paga, te encaixa Joga a buceta, não paga, te encaixa Joga a buceta, não paga, te encaixa Tá ligado? Não, 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 vamos falar o bagulho mais Faz a posição, mulher, que o band tá na mira O alvo é sua buceta, não é zingatilha e atira Se não quiser sozinha, pode chamar suas amigas Senta aí, fica, desliza na ponta da pica Tá ligado? Sim Senta aí, fica, desliza na ponta da pica Então senta aí, fica, desliza na ponta da pica Aê, funkiano tube Falou que ia lançar, lançou mesmo, hein?